Você conhece Michael Jackson? Sim, já ouvi as músicas. Nunca tive a oportunidade de conhecê-lo ao vivo. Você conhece Justin Bieber? Graças a Deus, não conheci pessoalmente. Continua. Rihanna? Você conhece uma mulher chamada Rihanna também? Because I love it, assim. Beyoncé, Jay-Z. Você conhece toda essa galera, né? Leonardo DiCaprio. Tirando Leonardo DiCaprio, todos eram cantores. E dançarinos, alguns... Will Smith. A bomba que tá rolando em Hollywood revela podres envolvendo uma figura principal chamada Puff Daddy, que é um produtor musical e rapper, o cara mais rico da cena da música, do hip-hop e tudo mais, que estourou um monte de artista famoso. E esse cara ele tá envolvido com tráfico humano, tráfico de mulheres, sextro, ele tá preso, tá? Ele foi preso. Acusado sobre acusação de tráfico humano, tráfico de drogas, é... e muitos outros crimes. Mas esse não é o nosso assunto principal, não é, Max? Não é. Porque o cara foi revelado um vilão, né? Um vilão dos últimos dias aí. E tá todo mundo comentando. Por que que o NG1 não vai falar um pouquinho de Diddy também? Por que que a gente não vai fazer uma thumb, né? Colocando ele ali na capa e comparando ele com o vilão de One Piece chamado Don Quixote Doflamingo. Você conhece esse vilão, Tim? Conheço. Muito bem. Semelhanças entre Diddy e Doflamingo. Ele é um dos vilões de One Piece da Grand Line, né? Um dos vilões poderosos aí. E o camarada falou assim, semelhanças do Diddy com Doflamingo. O comentário do cara foi exatamente assim, mano, isso é meio direto, mas essa coisa do Diddy parece muito com o Doflamingo. O Doflamingo é um cara que fazia festas, tinha os crímenes lá de SA, as drugs. O Doflamingo tá sempre usando óculos de sol. Teve a história lá das mil frutas da Akonomi, que era falsas, que o Doflamingo tava fazendo. Curiosamente, quando o Diddy foi preso, acharam mil garrafinhas de olhinho de bebê lá na casa dele. Você tem alguma coisa pra falar do Doflamingo? Você conhece a história dele, Tim? Você assiste One Piece? Então, o que eu vi foi muito pouco, entendeu? Apareceu como vilão, é um vilão bem bem crenteiro, assim, tipo, ele tá, ele fica junto com a pessoa com base no interesse. A partir do momento que o interesse acabou, a doa rada cada um com seus problemas. Então, Bom, e tem esse lance do relacionamento dele com a Viola. Ele é um cara manipulador, ambicioso pra caramba, egocêntrico. Cara, o cara é a cópia do Diddy. Cara, o cara é a cópia do Diddy, mano, praticamente. Ele é um rei do submundo indiscutível, que ele é muito influente. Mano, ele já causou morte de muita gente em One Piece. Praticamente sete ou oito cidades, né, foram vítimas, né, dos incidentes do Doflamingo. Mano, e outra coisa, o Doflamingo tinha uma casa chamada Casa dos Leilões Humanos. Ele vendia, fazia leilões, né, entre os seres vivos, né, os homens-peixe, humanos, escravos. Ah, tá, lembro dessa parte, é verdade. Não, à toa, né, o Diddy também tem algo parecido aí com isso. E aí, mano, o Diddy até que se prove ao contrário, na verdade não, todas as pessoas até que se prove ao contrário, são inocentes. Mas aos indícios e pelo fato de ele já estar preso, tem coisa aí. Manos, é isso, cara, então, o nosso quadro aí da Thumb, a nossa contribuição pro tema em hype sobre Puff Daddy foi dada. É isso, tapizera. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto